Música Opa viajantes! Zubo Couto por aqui, sempre trazendo as melhores dicas de viagem pra vocês. Hoje estamos em São Paulo, no Festival Gastronômico aqui no Cea Gespe. Os viajantes querem saber as principais informações. Estou aqui com o Zildomar. Fala aí, Zildomar. As principais informações que vocês, viajantes, têm que ter, têm que saber. Primeiramente, quando você chega nesse ambiente, você tem o estacionamento, o estacionamento custa R$30,00, pra você deixar o seu carro lá. E tem vaga à vontade. Após você estacionar o seu carro, você tem na entrada o primeiro salão, onde eles vão perguntar, indagar a vocês quantas pessoas vocês estão. Às vezes vem em grupo, e aí eles vão te passar a comanda, que é parecidíssima, é igualzinha, idêntica a essa daqui. Nesse primeiro salão de espera, você tem o Antepastos, que pode ser servido com queijo, torrada, diversos tipos de queijos. Fiquem à vontade. Tem vinho, tem refrigerante, água, pra você se servir à vontade. Ok, viajante? Os viajantes querem saber o seguinte, quanto custa? R$43,90, apenas R$43,90. Por pessoa, né? Por pessoa, sem taxa de serviço. Sem taxa de serviço. O que mais? Sem taxa de serviço. Pagamento em dinheiro, débito, crédito, as bandeiras Visa, Mastercard e Elo. Fechou. Finalmente chegou a nossa senha. Estamos indo para o piso superior para provar o melhor da sopa. Cidomã, que sopa é essa? Não sei que diacho, que raio que é esse. Lá em Barbacena, a gente comia pedrinha pensando que era feijão. Aí comia os matagal achando que era uma salada. Eu sei que esse bichinho aqui é gostoso, tem até uma pata de um animal aqui e um olhinho que é um caldinho bom e gostoso. Você coloca na boca assim, ó. Dá o calor na bichinha. Rapaz. O Caldeira tem mais algumas informações importantes para vocês. Esse festival vai até o dia 25 de agosto. Agora eu vou mostrar o cardápio da nona semana. Usarei minha colinha. Olha, sopa de babó de camarão, capelete a bordô, caldo de mocotó, creme de bróquios com cream cheese e alho assado, canja de galinha, sopa de cebola gratinada, sopa de chocolate nesse domingo. Chocolate? Chocolate? Sim! Não! Não! Sim! Sim! Não! Sim! Não! Sim! Sim! Não sim, sim, não! Sim! Viajantes, eu vou apresentar para vocês o carro-chefe aqui das sopas do festival. Cebola gratinada. Vem comigo, vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, Viajando com o Hugo Couto. Let's go! E vai pagar um valor simbólico por esses... por essas... é... Queijo com mofo, a coisa mais gostosa que existe. E esse outro pedacinho aqui é aquele queijo que é a pura gordura, parece que você está colocando uma margarina na boca para descer. Não sabe de nada. Show de bola. Não tenho faladar apurado. Os viajantes querem saber o seguinte... Agora com vocês eu vou passar o cardápio da nona semana. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe... Vai André, volta. Vai André, não dá, velho. De novo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. André, compartilhe. Não, não, não. Gente, o que é isso? Está chorando. Compartilhe, chora não. Tchau, 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 tchau.